Em segundo som, Miguel revela a Luzia que é Beto Falcão. E antes dos detalhes, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! Depois de um emocionante reencontro, Luzia e Beto Miguel mergulharam de cabeça nessa paixão. Vivendo dias intensos em Boipurão, o casal curte momentos de puro amor na casa onde Beto morou assim que chegou na ilha. Entre beijos e abraços, ele pega o violão e diz que tem uma surpresa. Eu fiz uma música pra você. Luzia fica radiante, mas logo percebe que conhece a canção. Até parece, conheço essa música, ouvi outro dia, essa música é sua, nada. Essa música é de Beto Falcão. Beto fica sério e decide que é hora de contar a verdade. Luzia, Beto Falcão sou eu. E qual será a reação de Luzia? E para mais detalhes da sua novela favorita, clique em um desses vídeos na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.